Como o brilho da eletricidade Então, na minha mão Eu só anseio E apenas um combate E no céu verão Eu sou trovão Ajo ele Quando o clarão aparece Somente ele Vai testemunhar esse poder A luta Mesmo sem planeta E de classe baixa Ergo minha cabeça Pela minha raça Meu destino não vai mudar O Saiyajin vai te derrubar Existe uma lenda nessa raça Sobre um poderoso guerreiro E ter sua força aumentada Tô de uma mudança no cabelo Mas como será que a lenda começou? Da onde teve início pra acabar assim? Essa é a história de um simples guerreiro Que se tornou um lendário Saiyajin Chegamos a outro planeta Vamos acabar com isso logo Tá na hora da limpeza Pra venda do território Desimperado estamos aqui Que se entornado por lutar Encorraçado O Saiyajin fez até me arrumar Dentinho Ameaçava seu reinar Lutamos com nossas vidas Antes de eu acordar Cheguei atrasado Então me deparo Com o copo delírio Do show desse lugar Um freestyle traiu a gente Eu não posso acreditar Desgraçado Eu prometo Que o imperado Vai pagar De vermelho Lenço suja Vou carregar Lú comigo Pra que agora Em cada luta Eu esteja Com os meus amigos Dois Três Quatro O sangue que caiu Será cobrado Será cobrado Eu tô na desvantagem Que piada Prefiro assim Pois do contrário Isso não teria graça Mesmo sem planetor E de classe baixa Ergo minha cabeça Pela minha raça Meu destino não vai mudar Usar ativa de terror Pela promessa que eu já fiz Esparto Que o lendário super saia de O homem é machucado Encharcado de sangue Ainda tô vivo Porque eu tenho uma chance A caminho do planeta Vejo meu filho partir De longe dessa bagunça Acho que é melhor assim Seus idiotas Me escutem Fomos traídos Por nada O imperador Está prestes A extinguir nossa raça Isso é sério Vocês estão tanto risados Fiquem morros sozinhos Mas eu tô E tu direto pra botão As dias no meu corpo Eu vou lutar Nem mil soldados Conseguem me segurar Então vem Tá na hora Será pra Eu te matar agora Mesmo que acabe com o planeta Algo de nós ainda vai restar Da garoto você com certeza Será capaz de nos vingar Logo se eu tivesse só mais uma chance Só mais uma chance de fazer direito Só mais uma chance de vingar quem amo E não morrer com esse arrependimento no peito Mesmo sem planeta E de classe paixão Eu comi a cabeça Pela minha raça Meu destino não vai mudar O salário de Deus vai te derrubar Pela promessa que eu já fiz Marta O que é o lento E o super saiyajin Meus olhos estão abertos mais uma vez O que houve comigo pois eu não sei Onde eu tô O que tá acontecendo Então em vez de morrer Eu voltei no tempo Eu decidi treinar Que aumenta meu poder Vejo na mística Só pode ser você Aparei ser repugnante É extremeriante Então entenda Mesmo sendo acertado Free Não faça a menor diferença Mesmo usando todo o meu poder Tô de novo no chão De novo no chão O sangue inteiro de todo o meu povo Está nas suas mãos Enxeram suas mãos Mas talvez Devo sacar Mas talvez Quando eu vou conseguir proteger nada Patético, inútil e fraco Eu só queria poder matá-lo Amigos, família e meu mundo Faça com que ele pague por tudo Lembrei dos meus amigos E do meu planeta Entre raios e trovões Eu virei uma lenda Avise sua família antes de morrer pra mim Que sou barda aqui O lendário super saiyajin Mesmo sem planeta E de classe baixar Erro minha cabeça Pela minha raça Meu destino não vai voltar Pela promessa que eu já fiz Fardou aqui O lendário super saiyajin O lendário super saiyajin Mesmo sem planeta E de classe baixar E de classe baixar Erro minha cabeça Pela minha raça Meu destino não vai voltar O saiyajin vai te derrubar Pela promessa que eu já fiz Fardou aqui O lendário super saiyajin O lendário super saiyajin O lendário super saiyajin O lendário super saiyajin